Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada NET, eu sou o Ariel, do outro canal e desde já agradeço aos 100 de 49 inscritos no canal, rumo a 200, de 200 a 300, de 300 a 1000 de 1000 a 1 milhão, do morro do sabão pra nação brasileira da NET E antes de começar o vídeo, roda a vinheta E trago pra vocês mais um som brabo, mais um do moleque Um cara que eu gosto bastante que é Brandão, cara O Brandãozinho lançou mais um, uma música brava, lançou mais uma O Brandãozinho lançou mais uma, cara No Cape é o nome da música, Og Culture, mais uma vez divulgando Trump, foda Vamos ouvir esse som em 3, em 2, em 1, só que antes um gole no café E bora ouvir esse som Muito elegante, não tô com meu jeans, combinando com o rex Minha beat só anda de Rolex, fumaça tirando meu estresse Não colo com o otário, não cai, nós vai, yeah Negocito, vai se lá, clack, clack, tic-tac, no meu carro, yeah Mano, eu tô no corre, no cash Uso calça larga pra caber muito dinheiro Empilhando mais um bolo, o nego só sente esse cheiro, oh, oh Bolo Luz, acendeu, humô, tricô, Brandãozinho Eu não posso me envolver se não dá um problema Tavo com meus planos e com todos os esquemas, iai, iai Foda que ela sabe que é gastroza, dança grana, ela fica tem vaza Meu jeans combinando com a rex Minha beat só anda de Rolex Fumaça tirando meu estresse Não colo com o otário, não cai, nós vai, yeah Nego, se tu vacila, clack, clack, tic-tac, no meu carro, yeah Mano, eu tô no corre, no cash Na mala, na bolsa, no confio, yeah Nego, nós só faz o jeans, ficamos elegantinhos Eu não colo com essas bichas Essa mina é muito chique, não se compara com as bichas Não vem se fazer de doida pra cima de mim Sabe que eu sou um mestre de jeans Tudo tem o começo e o fim Nego no meu bolso, sempre cabe mais jeans Meu jeans combinando com a rex Minha beat só anda de Rolex Fumaça tirando meu estresse Não colo com o otário, não cai, yeah Nós vai, yeah Negocito o vacila, clack, clack, tic-tac, no meu carro, yeah Mano, eu tô no corre, no cash Olg Kuturi divulgando trampos foda Brandão No que conheço o Brandão Ele lançou uma feat com o teto, cara Brandão, sim Manda muito O cara sabe fazer música boa Beat sensacional Letra impecável Se você gostou Curta, se inscreva Ative o sininho Vem fazer parte da gang E se você quer divulgar o seu trabalho variado Deixe aqui embaixo nos comentários Que eu vou tentar trazer com o maior satisfamento Esse canal foi feito só pra tirar uma brisa Divulgar música, autorar as pessoas Que querem lançar suas músicas Então, esse canal foi feito pra você Vem fazer parte da gang de variados E fique com Deus Até o próximo vídeo Boa noite E não esqueçam A vida é essa Plantão de notícias E aí